Aperiquita infiel E aí, oh, 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 oh O que a gente vai fazer hoje, gatinha? Oi, bebê Puxa, ninguém merece chegar a essas Asquerosas que me estressam Me tiram do sério Oi, muito prazer, maneiro E aí, gatinha, prazer e satisfação Renata e Valéria Terminou também? Ah, não tinha que ter visto direito É, eu falei com a Thalia Fui educada sem descer do salto Mas a minha amiga, não Ela não quis falar Ficou de cara feia Mas é melhor do que ficar de falsidade Por educação, quem chega é quem cumprimenta A Manny não falou comigo Já vimos que ela não tem educação Como sempre, teve que rolar uma cortada A verdade é que com a Thalia Eu quero ter o mínimo de contato Eu lhes apresento Fernando e Luiz Já vai Vamos lá, gatinha Isso é porque ela vai levar a boca Dá pra sentir de longe A maior tensão entre a Thalia e a Manny Tô falando sério É melhor dar uma olhadinha Antes de levar as malas Tua como sempre Tua como sempre É melhor dar uma olhadinha Atual